Você sobra de dúvida se tem um artista que vem fazendo grande sucesso dentro do Arrocha é a cantora Simone Morena. Ela que vem sendo considerada por muitos como uma das grandes promessas da música nordestina. Pra vocês terem noção, a música dos subjetivos que é da cantora Simone Mendes, em sua voz já soma mais de 10 milhões de visualizações em plataforma de vídeo curto. E por isso, neste vídeo, você vai conhecer um pouco mais da história dela. Só mando torrido, cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro. Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez, você vai conhecer um pouco mais da história da cantora Simone Morena. Ela que vem sendo considerada por diversas pessoas como um fenômeno do Arrocha. Simone Aline de Oliveira, popularmente conhecida como Simone Morena, nasceu no ano de 1990 na cidade de Itabaiana, em Sergipe, mas passou toda a sua infância morando na cidade de Nossa Senhora do Socorro. E na atualidade, ela mora em Aracaju. Não há dúvidas que Sergipe se tornou um celeiro para revelar cantores de Arrocha. Lá, por exemplo, tem Unha Pintada, Nádison, Devinho, Caiozinho, Asas Morena, Luanzinho, entre diversos outros. E agora revelando mais uma grande artista, que é Simone Morena. Simone, que é filha de Dona Maria Sônia de Oliveira, sua história é mais uma história de superação. Passou por vários momentos difíceis, tanto cantando profissionalmente, como também em sua vida pessoal. As dificuldades em sua vida começou desde quando a mesma ainda era criança, pois Simone foi criada sem pais. Sua mãe, Dona Sônia, teve que criar seis filhos sozinha. Embora com todo o esforço de sua mãe trabalhando para suprir com as necessidades dentro de casa, Simone conta que às vezes a refeição era farinha com açúcar e teve vezes de chegar a passar até fome. E devido a tantas dificuldades e por falta de oportunidades, ela não conseguiu concluir os estudos. E nesse meio-e, em sua infância, passando por vários momentos difíceis, com apenas três anos de idade, ela começou a dar seus primeiros passos na música. Logo mais, se afeiçoou cantando na igreja. Quando criança, ela tinha como referência sua irmã, que também cantava. Mas com o passar do tempo, passou a se inspirar na dupla sertaneja Simone e Simária. Aos 13 anos, começou sua carreira cantando profissionalmente, onde teve passagem por vários projetos, como por exemplo, Raio da Cilibrina, Panda Esquema 4, Forro Bis, Pássaro de Fogo e Banda Dose Dupla. O projeto Simone Morena surgiu através de um empresário de Aracaju, que gostou de sua voz e lhe sugeriu entrar em carreira solo. Porém, hoje em dia eles não trabalham mais juntos, mas é inegável sua importância para sua carreira. Quando questionada o que vem achando dessa reviravolta que sua vida deu, a cantora responde, entre aspas, Eu não imaginava que esse novo CD que gravei, que só tem um mês, fosse tomar essa proporção tão grande. Principalmente a música Dois Fugitivos. Tomei um susto com tudo que vem acontecendo, mas tenho certeza que tem dedo de Deus em tudo. E tem muita coisa para acontecer, e dois feats que vocês vão gostar muito. Pois é, rapaziada, aqui em São Paulo, as músicas de Simone Morena já está tocando. Mas deixe aqui embaixo nos comentários de onde você é, e se as músicas de Simone já chegou aí. E aí E aí